Olá amigos da TV Legislativa, nós estamos iniciando mais um programa Fala Vereador, aqui pelo seu canal da comunidade, TV Legislativa agora em canal aberto, também pela NET, BTV e através das redes sociais aqui da Câmara de Vereadores. Eu estou recebendo aqui no programa hoje com muito carinho, eu conheço o trabalho dessa pessoa já há muitos anos aqui na cidade de Blumenau e agora ela voltou como vereadora assumindo aí a cadeira deixada pelo vereador Marcelo Lanzarim que foi atender aí a uma missão como secretário de saúde aqui do município. Eu estou falando da Gisele Quiroli, ela que está assumindo essa cadeira aqui no parlamento, prazer tê-la conosco. O prazer é todo meu, né Marcão? Você, como bem disse, só agradecimento a você que nos acompanhou nesses 10, quase 11 anos de história do para-desporto. Então, prazer enorme estar aqui com você. Então, e agora como vereadora. Mas antes de falar um pouquinho de como você chegou aqui, vamos falar um pouquinho da sua história. As pessoas podem se perguntar, né? Quem é a Gisele, né? Quem é a Gisele Quiroli? Faz um trabalho aqui há tanto tempo e eu, de repente, não conheço. Vamos falar, conhecer um pouquinho da história da Gisele. Então, quem é a Gisele Quiroli? Bom, eu sou... Nasceu aqui mesmo? É, exatamente. Eu sou uma Blumenauense de carteirinha, eu posso dizer assim, porque defendi essa bandeira e essa cidade como atleta muitos anos da minha vida, né Marcão? Eu sou ex-atleta de tênis de mesa, uma modalidade muito praticada nos Jogos da Primavera, na nossa cidade, junto com o karatê do nosso professor Wanderlei ali, muito movimentada. Então, eu tive esse prazer enorme de ser atleta de alto rendimento dos 11 anos até os 19 anos por Blumenau. Então, sou oriunda, nascida e criada no Salto do Norte, que é o meu bairro e do meu coração. Aonde, Lígia? Na rua Oscar Holtz, bem que faz a transversal ali que corta e já chega na Itapavazinha, né? Uma rua que hoje já é muito movimentada. Na minha época, nós fomos o segundo morador lá do bairro, sim. A gente fez muita... A gente fez muito rápido, né? Muito rápido, Marcão. A gente fazia muita cabana, brincava de carrinho de rolimão, futebol o tempo inteiro, porque era só mato, né? Aliás, mata, né? Então, nós tínhamos esse prazer de morar num lugar muito arborizado, muito bacana e bem no início, né? E também com muito carinho, muito amor e é onde eu tive realmente os primeiros passos da minha vida no esporte, a escola Leoberto Leal. Ah, no Leoberto Leal que começou. E os pais? Meus pais. Minha mãe é de Nova Trento, né? Trabalhou na roça até os seus 14 anos de idade, 16 anos de idade, desculpa. O meu pai é de Laurentino. É, na terra do queijo. O meu nono e a minha nona vieram bebês da Itália, da província de Trento, e se instalaram em Laurentino. Você é a terceira geração de italianos, então? Exatamente, lá da província de Trento. Que legal. Mas o pai e a mãe, eles se conheceram aqui ou fora? Eles se conheceram aqui, porque minha mãe veio morar em Blumenau, né? Com a minha tia mais velha. A minha mãe é uma família de 19 filhos. Minha avózinha tem 95 anos, fazendo o Natal agora, dia 25 de dezembro, ainda está viva, ainda está com a gente. Fica boa. E aí se conheceram e eu nasci aqui, eu mesmo nasci aqui. E o pai daí veio de Laurentino também? Exatamente. Ele veio para trabalhar? Exatamente. E ela também veio provavelmente para fugir da roça? Exatamente, é, porque não é fácil, é uma vida muito difícil, né? E o pai veio trabalhar? Exatamente. Daí você trabalhava onde? O pai trabalhava na época na Sufabril, né? Trabalhava, desculpa, Sufabril não, é a fábrica Souza Cruz. Souza Cruz, né? De cigarro. Minha mãe trabalhava na Sufabril. Certo. Isso. E aí eles se conheceram lá no Cassetiro, ali do Garcia, naquele ali em cima. Garcia Jordão? Não, no Jordão. É, no Jordão também, mas tem o outro ali no final da Irmã Usher, que agora eu esqueci o nome. Tá. Eles se conheceram ali também, num baile e tudo mais. E ali começaram o namoro. Aí minha mãe engravidou muito cedo, né? Logo que se conheceram, começaram a namorar. E aí surgiu o meu irmão. Então eles logo casaram, assim, não teve muito tempo de namoro. Certo. E daí você tem quantos irmãos? É eu e meu irmão mais velho. São dois? É, e eu tenho um irmão por parte de pai, né, que é o Emerson Fomento. Eu acho que inclusive já trabalhou com você, na rádio, né, com o menino catarinense, na TV Galega. Ele é um menino muito especial. É, ele é o meu irmão por parte de pai, né, que meu pai teve de solteiro. Eu tenho muito orgulho do meu irmão também. Isso vem um pouco do meu pai, tanto a política como a questão de rádio, palanque, no sentido de meu pai sempre foi. E meu pai chegou a ser candidato a vereador, né, Marcão? É um líder comunitário lá no Salto do Norte, só que na época ele trabalhava na loja Zering, então o chefe dele também ia e eles debateram, acabou indo o chefe, ele acabou desistindo. Mas ele realmente, ele é uma pessoa muito política, né, de líder comunitário, presidente da associação de moradores, então assim, de palanque também, de pegar o microfone e de fazer com que as pessoas realmente se unam, deem as mãos para conseguir uma comunidade melhor para todos. Olha, então já está no DNA, né, já vem da família, né? Eu e meu irmão. Essa garra, né, essa luta, né? Então, daí você estudou ali na região mesmo, ali no... Leoberto Leal, é isso? Leoberto Leal, né, querida Leoberto Leal. Daí você se formou ali e foi até que sério ali? Sim, fui até o oitavo ali, ensino fundamental, né? E tive grandes professores ali, Marcão, com o professor Valdivino, professora Nídia, professora Mary, que hoje inclusive é a diretora de junta da escola, vive muito aquela escola. Eu sempre digo que os professores de educação física mudaram a minha vida. Então, por isso que eu sempre, quando eu vou dar uma palavra aos acadêmicos, né, ou todo mundo que eu puder conversar dessa área que está se formando, ou é professor da rede, eu sempre digo, independente se está fazendo um projeto fora da rede escolar ou não, mas os professores das nossas unidades de ensino, de educação física, como todos os outros, mas falando mais da minha área, né, eles são capazes de transformar a vida. E ali foi que você se apaixonou pela missão. É, pela missão. Então, mais ou menos, né, ali eu tive a missão do esporte. Do esporte, isso. Isso, exatamente. Então, para ter uma ideia, Marcão, era todo final de semana dentro da escola, porque os professores de educação física, eu jogava futebol também, joguei muito tempo, fui eleita a melhor jogadora de Santa Catarina, fui convidada a fazer um teste no Corinthians. Com 13 anos de idade já jogava para o Florianópolis, no Scorpions. Minha mãe ficava quase louca comigo, porque com 13 aninha já estava indo de carona com as amigas, eu estava por ir para jogar. Conheci o Marcelinho em Carioca, nessa época, lá em São Paulo, no ABC Paulistas. A ABC Paulista, agora tive o prazer de encontrá-lo de novo lá em Brasília. E aí fui convidada a fazer um teste e, infelizmente, minha mãe não deixou eu ir, mas jogava também. Mas o Leoberto Leal, Marcão, era todo final de semana um evento esportivo. Nossa vida era dentro da escola Leoberto Leal, ou lá no campinho do Seu Júlio, tinha umas vacas lá que a gente fazia competição e também tivemos o esporte muito presente em nossas vidas. E você vê, naquela época, né, vereadora, os professores até nem eram remunerados para isso, para o final de semana, sabe? E estavam lá. O tempo inteiro. Eu acho que isso faz toda a diferença, né, esse comprometimento, né? Fez diferença na minha vida para me tornar quem eu sou. A escola Leoberto Leal, o bairro Salto do Norte, me deu essa base, né, junto com meu pai e a minha mãe, de ajuda ao próximo, porque, para tu ter uma ideia, você fala dos professores, né, até todo Natal a gente era muito do grupo de jovens, na igreja os professores também estavam sempre juntos, até no Natal, que a gente fechava a rua, fazia um palco, a gente fazia o teatro, né, ali, da Paixão de Cristo, tudo aquilo, né, a chegada de Jesus, a gente encenava tudo aquilo, nossos professores também estavam com a gente. Além de estar dentro da escola Leoberto Leal, não serem remunerados para isso, eles estavam presentes na parte cultural do bairro, em todos os momentos. A gente vem conversando muito, principalmente com o Paulo Funk, né, o nosso grande professor, a professora Beatriz, hoje, que é diretora do Paradespor também, né, está aí no meu lugar, a gente vem conversando quem vem, né, para assumir essa questão de pegar junto, de gestão, só que a gente vê também essa diferença de profissional, sabe, Marcão? Agora, a gente, infelizmente, até recebe uns estagiários e pergunta assim, mas quanto é que paga? Quanto é que paga? Eu tenho que fazer o quê? Trabalhar até que horas, né? Sabe, preocupado muito em cumprir o horário, em bater o cartão, né? Isso está muito mecânico hoje em dia, né, e a missão de todas as profissões, mas do professor em si, de estar inserido na sociedade é tão importante, né? É não que não se tenha que ter, lógico, a valorização merecem, mas às vezes eu acho que a gente está um pouco preocupado com essa situação, porque nem tudo é dinheiro, como a gente estava conversando antes, né? Então, o seu crescimento, muitas vezes, é de aprendizados que você se doa a mais. O seu enriquecimento, não, mas a sua parte financeira que você pode crescer depois é do que você faz a mais. Qual o meu diferencial? O meu diferencial foi com 15 anos de idade, já está dentro de Jogos Pimavera ajudando, sem ganhar nada, né? Eu entrar na faculdade com 17 e o tempo inteiro fazendo mil coisas, e isso veio junto com a minha geração, que infelizmente, não generalizando, é claro, não está vindo com essa. E assim, é tão bacana, né, ver esse depoimento, esse reconhecimento lá da base do professor, lá dos professores, em especial do professor de educação física, querendo ou não querendo, né? Você é muito jovem ainda, mas você já assumiu uma diretoria na Nacional do Paradesporto a nível federal. Quer dizer, é uma história muito bacana, nós já vamos falar sobre isso, sobre onde ela chegou, mas vamos voltar aqui para o... Aí depois você se formou em pedagogia, não, pedagogia não, educação física, perdão, se formou no Leoberto Leal e depois foi para... Aí eu fui para... eu estudei um ano no CIS, né, que é a nossa escola técnica. É o Hermann Hennig, isso, Hermann Hennig, que nessa época era CIS, né? E aí estudei o primeiro ano e depois eu consegui uma bolsa no universitário, no antigo universitário, né? Aí tu conseguiu se formar lá, o segundo... Isso, o segundo grau, né? E aí até eu estava tão ansiosa, porque eu sempre fui muito acelerada, né, Marcão? Desde muito pequena, né? Minha mãe fala que com seis anos de idade eu não tinha mais porta, só tinha janela, que eu só pulava a janela, né? E muito pilhada. E aí eu fiz supletivo do terceirão para poder entrar na faculdade antes, com 17 anos. Olha só. É. E aí eu lembro, nunca lembro que eu gabaritei em biologia e química, eu passei entre a sexta, né, porque era vestibular mesmo, nunca lembro que minha mãe me acordou, assim, seis da manhã, que ela estava acompanhando e recebeu o resultado e tal, e me acordou, foi uma festa, porque passar no vestibular era difícil na nossa época, né? E aí eu entrei na FURB, só que a minha história com a universidade, ela é longa, Marcão. Porque ao invés de levar quatro anos, eu levei quase sete anos para me formar. Porque eu entrei na FURB com 17 anos, fiquei dois anos em Blumenau, e aí eu apresentei um projeto para Florianópolis, ao qual o meu projeto foi escolhido, e eu fui ser técnica de alto rendimento em Florianópolis, do qual eu fiquei dez anos lá. Então eu com 15 anos comecei a dar aula no Esporte para Todos, que hoje é a nossa iniciação esportiva, já aceleradíssima, né, com 15 anos já dando aula. Com 17 anos eu entro na faculdade, com 19 anos eu me mudo para Florianópolis sozinha, com uma grande missão de ser técnica do alto rendimento da ilha de Santa Catarina. Que coisa, né? E ali, aonde... Desculpa aí o meu atleta Maicon Boss, que ele sempre briga comigo, porque eu sempre falo que o meu primeiro para-atleta foi Kleber Maia, lá no tênis de meias em Florianópolis. E aí o meu ex-paratleta aqui de Blumenau, Maicon Boss, briga comigo que ele fala que ele foi o meu primeiro para-atleta quando eu tinha 15 anos de idade. Mas eu não me lembro do Maicon, porque pra mim, com certeza, era tão normal tê-lo ali, que eu não o diferenciava. Então quando ele ouviu contando essa história, ele brigou comigo, eu digo, poupa da professora, eu fui ser o primeiro para-atleta, você tinha 15 anos de idade, eu nunca vou esquecer, eu fui. Então ele tem o maior orgulho de falar disso, então o meu primeiro para-atleta foi o Maicon Boss. Então, mas aí você ficou 10 anos lá e aí no final conseguiu ainda terminar a faculdade aqui. É, foi uma idas e vindas. Então eu fui pra lá com 19 anos de idade, aí eu tive meu primeiro para-atleta lá, depois eu posso contar a história, o porquê da política pública do para-desporto, mas aí eu fiz. O DESC como aluna ouvinte, o UFSS como aluna ouvinte, eu tive bolsa na Unisul. Aí 2008, Marcão, eu voltei um ano para cá, aonde faltavam só algumas matérias e eu acabei me formando na Uneselv. E aí 2009 eu volto para Florianópolis, para um outro cargo também, e aí 2011 eu volto para o Menal e aí aqui eu permaneci para realizar o sonho da minha vida. Mas lá em Floripa também eu fui muito feliz, eu aprendi muito Marcão, porque eu sempre digo, por que surgiu a ideia da política pública, por que nós fizemos em Blumenau algo diferenciado em nível nacional. Você foi a idealizadora e diretora do programa para-desporto aqui na cidade de Blumenau. Eu quero falar um pouquinho deste trabalho a partir de agora, no próximo bloco. Pode ser? Nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho a gente retorna conversando hoje com a vereadora Gisele Quiroli, que está no lugar do vereador Marcelo Lanzarim, que hoje é secretário de Saúde do município de Blumenau. É um minuto só e a gente já volta. É da nossa tradição essa vontade de fazer acontecer todos os dias, todas as horas, conseguimos fazer da tristeza a nossa superação, das conquistas, o nosso objetivo. A Câmara Municipal faz parte dessa história, na fiscalização e na promoção de um debate contínuo com a nossa sociedade. Acompanhe as atividades do Legislativo no site e exerça hoje e sempre sua cidadania. Câmara Municipal de Blumenau, fazendo parte dessa história. Nós estamos de volta aqui no programa Fala Vereador. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Este programa tem o objetivo de discutir, debater temas com os parlamentares aqui da cidade de Blumenau. E hoje nós estamos conhecendo um pouquinho mais da história da vereadora que assumiu uma cadeira no lugar do vereador Marcelo Lanzarim, que hoje é secretário de Saúde. Estamos falando aí da Gisele Quiroli. Para você que não acompanhou o bloco passado, a gente já se apaixonou pela história dela no bloco passado. E a gente vai continuar contando essa história da vereadora Gisele. Vereadora, E daí você voltou de Blumenau, voltou de Florianópolis, perdão, para apresentar um projeto chamado Paradesporto Blumenau. É isso na Secretaria Municipal de Educação. Como é que foi essa vinda, esse retorno? Perfeito. Bom, só para contextualizar um pouco, lá em Floripa eu comecei o Paradesporto Escolar também, fui idealizadora do surf adaptado, comecei as primeiras ações. E aí eu falei, putz, eu queria muito fazer a maior política pública de Paradesporto Escolar do Brasil, Marcão. Por que eu queria política pública e não fazer um projeto dentro de uma associação e de um clube? Porque eu comecei a rodar o Brasil, Marcão, com o tênis de mesa, com esse meu primeiro paratleta de alto rendimento lá. E eu percebi que no Brasil, o que era garantido por lei, o que estava escrito nas DCNs, que na época é o que regia a educação no Brasil, que hoje é BNCC, lá dizia o seguinte, nas diretrizes nacionais comuns curriculares, que toda criança tem direito ao acesso ao esporte no contraturno. Lá não dizia, Marcão, toda criança sem deficiência tem direito ao acesso ao esporte no contraturno. Aí eu digo que eu tive o plim da política pública. Eu senti no meu coração, Marcão, que era isso que eu estava procurando, porque a minha mãe sempre me dizia, meu Deus, mas o que você tem para fazer na vida? Eu falava, mãe, eu não sei, eu tenho uma coisa grande para fazer. Meu Deus, minha filha, que ânsia de vida que tu tem. Ela não conseguia me controlar porque eu tinha que aprender rápido, eu tinha que fazer as coisas rápido. E aí eu tive a paz no meu coração. E eu falei, é isso, eu encontrei. Isso foi lá entre 2009 e 2010. Aí eu comecei a escrever, eu estava em Floripa ainda, escrevi a metodologia. Escrevi a metodologia e eu falei, agora era de voltar para casa. Floripa é um pouco diferente de Blumenau, a prefeitura, na minha época, funcionava da 1 a 7, isso me deixava um pouco... Eu falei, meu Deus do céu, Blumenau, a gente é acelerada. Eu tenho pouco tempo para resolver meus problemas. E aí eu acabei assumindo como diretora a FLODEF, que é a associação, a primeira associação de deficientes físicos de Santa Catarina, aprendi muito ali. E aí 2011, 11 de janeiro de 2011, eu voltei para Blumenau e passei aquela ponte. Aí eu sempre digo, metade do meu coração dizia, porque eu larguei tudo, né Marcão? Metade do meu coração dizia que eu estava certa, que aqui eu ia conseguir, que ia dar certo. E metade dizendo que eu tinha falhado, que eu estava voltando. Mas enfim, voltei. E o meu sonho, quando eu escrevi a metodologia, era implantar o paradespo escolar dentro da educação, não dentro do esporte, por vários motivos da metodologia. Por estar dentro da escola, para fazer movimento interdisciplinar, por várias situações, eu queria que essa política pública, eu sabia que ela ia dar certo dentro da educação. E quando eu cheguei em Marcão, eu fui até a Secretaria de Educação, eu com certeza acredito e entendo que a proposta não foi entendida, porque eu falei da minha ideia e aí a pessoa na época falou para mim, mas isso existe no Brasil? Eu falei, não. Ah, então não é aqui que nossos alunos servirão de cobaia. E eu lembro que eu saí chorando muito, só que eu falei, eu não vou desistir. Até a Beatriz Ife, a professora Beatriz Ife, Marisa Graciano, esposa do nosso grande Graciano do Handebol, era diretora ali na época, me enxugou as lágrimas, deram, me deu as mãos e falou, vamos enxugar essas lágrimas e vamos para frente. Anos depois, essa pessoa veio me pedir desculpa, mas com certeza ela não entendeu a proposta, não foi de má fé, nada disso. Então, Marcão, o que aconteceu? Eu comecei como voluntária, com um aluno cadeirante, ali embaixo do galegão, no tênis mesa, que é a minha modalidade, com um sonho, voluntária com um aluno, com um sonho. E comecei a bater na porta dos locais, das empresas, com esse sonho e eu nunca vou me esquecer, né, das três empresas que acreditaram, Marcão. Essas três empresas deu, cada uma deu um cheque de dois mil reais cada uma, que foi a Fly Tour Turismo, a nossa Simone Nideke Grutzmacher, a Rede Top Supermercados e a Activa Sul do Paulinho e a Activa Sul de Ilhota. E aí, esses três cheques, eu lembro que eu nem toquei neles, foi direto com o Paulo Fuc para dentro da Associação de Atletismo, para que eu pudesse contratar os professores e o sonho realmente começasse, eu precisava de um valor para pagar os professores. Então, Marcão, todo mês, o diretor da Associação do Atletismo ia lá e já transferia direto para os professores. Então, nós começamos, aí nós conseguimos fazer ali alguns polos e começar a atender algumas crianças. Isso em 2011. Em 2011 mesmo, a nossa escola foi a primeira Adelaide Stark, nós já começamos a reunir os pais para fundar a Associação. Porque assim, Marcão, a minha metodologia que eu escrevi na época, ela não dependia só do poder público. Eu sempre acreditei que o poder público sim tem sua responsabilidade enquanto políticas públicas eficientes, só que ele não consegue dar conta de tudo. Não dá. Nós, enquanto cidadão, nós, enquanto empresários, o empreendedorismo, a iniciativa privada, tem o seu papel fundamental para que a gente tenha uma sociedade sustentável, boa para todos, enfim. Não basta só pagar imposto e vir as costas. Não. Além de ter que cobrar esse imposto, nós temos que contribuir com a sociedade. Porque a sociedade somos nós. Então, o modo operante do investimento e financiamento desse programa era o seguinte, coluna vertebral, política pública, secretaria de educação, pagamento de professor, bolsa atleta. Agora, eu já, lá em 2011, já queria estar em 2022, com sonho, mas sonha grande e faz pequeno. Esse sempre foi o meu pensamento, passo a passo. Então, nós, com esse tripé, nós fundarmos uma associação que vai buscar recursos da iniciativa privada para investir na política pública do governo municipal. Para fazer todo mundo caminhar e trilhar esse caminho. E isso não existia no Brasil. Porque no Brasil, geralmente, Marcão, clube briga com prefeitura, que briga com associação e ninguém anda junto. Esse era um dos maiores desafios. Então, lá em 2011, comecei a dar aula, alguns professores vieram, como voluntário, ganhando só uma ajuda de custa para a gasolina. E aí, Marcão, em setembro de 2011, a gente fez uma ação desses primeiros alunos dentro do Józio Pimavera. Foi onde a fundação me contratou para dentro da fundação de desporto. E eu comecei, Marcão, numa mesinha onde é o depósito deles, que só cabia eu e a mesinha para passar. Ali eu comecei o grande sonho, só que ainda eu queria a Secretaria de Educação. Aí veio 2012, fechamos ali com 21 alunos, Marcão, em 2011. Aí veio 2012, mês tinha dinheiro para pagar, mês professor, mês não tinha. E aí a gente fazia feijoada, pastelada da Pesglu para pagar. Aí, quando virou o ano, mudou o governo e aí eu bati na porta do então prefeito Napoleão e da secretária Lenício. Foi onde que tudo mudou e eles acreditaram no sonho dessa professora. e aí o projeto foi finalmente para dentro da Secretaria de Educação e dali para frente, em 2013, eu tinha certeza, Marcão, que tudo ia dar certo, que o sonho ia ser realizado e a gente ia transformar milhares e centenas de pessoas. Então, aí você começou a fazer o trabalho, esse trabalho começou a dar frutos e tal, dar frutos até hoje, é um trabalho que é meritoso e é reconhecido pela nossa sociedade, mas como é que você foi parar na capital federal? Da onde surgiu a partir daquele trabalho que você pensou, que você escreveu, que você trouxe da tua cachola quando veio de Florianópolis foi parar lá no governo federal? Bom, Marcão, isso tudo é o resultado, é o reconhecimento e a valorização do que nós conquistamos com aquela ideia inicial, construir uma das maiores políticas públicas de paradesporto escolar, que não existe no Brasil. Marcão, para você ter uma ideia, 75,83% dos municípios não tem paradesporto no Brasil. 75% no Brasil não tem nada em paradesporto para as nossas crianças com deficiência. Isso é muito. e 83% do Brasil, dos municípios do Brasil não tem nada no alto rendimento do sistema paradesportivo. É quase nada. É nada. Então, tu pensa, 25% só dos municípios do Brasil, de 5 mil e poucos municípios, faz alguma coisa de paradesporto escolar. Então, a nossa metodologia, ela foi reconhecida, já vem sendo reconhecida pelo Brasil, em tanto que a gente atende dezenas de estados, centenas aí de municípios procurando como a gente conseguiu fazer. Então, esse convite, Marcão, foi o reconhecimento de uma cidade que se deu as mãos com os patrocinadores. O Monimed está com a gente há nove anos, Marcão. De um poder executivo, de um prefeito, tanto do Napoleão, agora, investindo muito com o nosso prefeito Mário, realmente acreditando na pessoa com deficiência, porque, Marcão, a nossa política pública, ela utiliza o esporte como estratégia. Nós trabalhamos mercado de trabalho, a gente trabalha grau de escolaridade, nós trabalhamos a inclusão e o olhar da sociedade para a pessoa com deficiência, e isso vai mudando tudo. A gente muda e economiza no sentido de prevenção nos cofres públicos da saúde, menos médico, menos exame, mais saúde. Então, a gente mexe com todas as áreas, até da acessibilidade. Hoje, a gente tem um aplicativo para onde a pessoa com deficiência passa. E deixar aquela cultura de deixar trancado no quarto para trás. E aquela cultura que ele só tem que estar dentro da associação. Uma associação é importante, ela tem que existir, ela é fundamental, sim, para a pessoa com deficiência, como para as outras áreas também, mas o poder público tem que ter a política pública para todas as áreas e para a pessoa com deficiência também. E oportunidade para todos. E oportunidade de acesso, de igualdade para todos. E aí, Marcão, com essa política pública muito forte, muito bem constituída na nossa cidade veio, então, o reconhecimento e o convite. Eu recebi a ligação do secretário nacional, que é um grande amigo, eu sou um grande fã dele, um grande gestor de quase 30 anos do Paradesporto, que assumiu. E ele me ligou e me fez o convite para que eu assumisse lá. Eu não digo que é eu, eu digo que é o nome da nossa cidade, eu digo que é cada patrocinador, cada secretário que apoia, cada imprensa como vocês, Marcão, que esses 10 anos vocês fizeram com que a gente chegasse aqui também, porque sem visibilidade a gente não conseguiria os patrocinadores. Então, a nossa gratidão é eterna para vocês, vocês sabem disso. Então, não é a professora G que foi, foi cada professor que se dedicou, porque esses professores, olha, um abraço para eles que eles são sensacionais, Marcão. Cada professor, cada família que acreditou, cada atleta, cada imprensa, cada patrocinador e a nossa prefeitura de Blumenau. Veio o convite e aí foi uma decisão muito difícil. Deixar tudo que você tinha conquistado aqui, feito, formado, né? Mas, para fazer algo maior com o nosso DNA e esse reconhecimento e essa valorização para dizer assim, vocês fizeram um grande trabalho e vocês estão no caminho certo. Agora, nós precisamos levar isso para o Brasil, professora Gisele. Foi isso que eu ouvi. Nós precisamos agora contribuir com o Brasil. Então, com essa força e com mais essa força que eu realmente tive que ter de ir sozinha, Marcão. Por quê? Porque agora nós levaríamos essa experiência, esse reconhecimento junto com uma equipe lá, claro, na Secretaria Nacional do Paraceporto, uma secretaria nova e junto com o nosso grande secretário Guedes levar para todo o Brasil. Então, foi uma decisão difícil, mas eu não podia deixar de ir. E você conseguiu implementar, conseguiu deixar os seus projetos prontos? Consegui, Marcão. Foi oito meses, não foi muito, mas foi, como eu estava te explicando, é uma secretaria super nova. Então, eu cheguei lá, eu e o secretário Guedes, ela tinha poucos meses, então, não tinha ainda um planejamento estratégico, não tinha os eixos de trabalho, não tinha os projetos definidos e não tinha nenhuma política pública nacional escrita ainda. Então, em oito meses, eu saio de lá com um sentimento e realmente um reconhecimento de missão cumprida, porque nós desenvolvemos os eixos, o planejamento estratégico até 2026, Marcão, e as três políticas públicas, as três primeiras políticas públicas nacionais escritas. Então, você poderá assistir aí de camarote, aquilo que você plantou agora em Brasília, que poderá ser colocado à disposição de todo o país. para encerrar, eu sou obrigado levando já para o encerramento, já passou o nosso tempo aqui, mas tem uma pergunta que eu quero fazer. Onde surgiu a política na sua vida? Tá, mas aí você estava tão envolvida ali no Paradesportal, política, a vereadora Gisele de Quirola, de onde surgiu? Perfeito, ótima pergunta, Marcão. Foi também uma das decisões mais difíceis da minha vida, porque 20 anos de Paradesporto que completei agora em 2022, em 2020 quase 20 anos e 15 anos de gestão pública, passando também em Florianópolis, porque acabei trabalhando um pouco com Dário Berger, com Angela Min, o Jean Loureiro era o vereador mais atuante dentro da Flodef, do qual era a diretora, hoje prefeito, vindo para Bumenau, trabalhando com o prefeito Napoleão, enfim, 15 anos de gestão pública, perpassando pelas secretarias, adquirindo experiência. Marcão, chegou o momento do Paradesporto de Blumenau que a gente conseguiu chegar aonde queríamos, temos ainda alguns sonhos, temos a nossa sede agora, nosso carro, temos ainda o sonho de construir o nosso CPEM, que é o Centro Treinamento Paralímpico Educacional de Música de Moradia Assistida, que é a primeira, a gente tem o sonho de fazer a primeira moradia assistida do Brasil, que é muito importante as nossas pessoas com deficiência que estão ficando mais velhas, isso é um outro sonho, mas nós precisávamos dar um passo maior, que era agora criar força política, mostrar a força política do Paradesporto das pessoas com deficiência de uma forma de união. E a gente conversou entre equipe, conversamos muito e resolvemos que eu seria, então, a líder desse movimento. então, estamos aqui, estou aqui com uma política colaborativa, Marcão, com a minha principal bandeira, que é a pessoa com deficiência, porque nós temos que sim, evoluir em partes. Nós já temos uma saúde muito boa, temos uma saúde excelente na cidade, comparado com, a gente sabe disso, até fui para Brasília agora, fiz plano de saúde, coisa que nunca tive na minha vida, morando aqui na nossa cidade. Temos uma educação muito boa na educação especial, mas eu acredito que a gente pode trazer mais inovação, mais sistemas que vão melhorar as outras áreas para a pessoa com deficiência e eu quero contribuir com isso. Saindo um pouco só do esporte, como falei, o esporte já é uma ferramenta de mercado de trabalho, de tudo para a pessoa com deficiência, para a vida da pessoa com deficiência, mas eu acredito que com toda essa experiência agora, na legislatura, eu posso estar contribuindo, contribuindo com executivo, com a casa, em leis ou com anteprojetos e tudo mais para toda a vida da pessoa com deficiência. Você já apresentou uma indicação, a indicação vai transformar em projeto de lei, o que seria essa? A gente está com duas indicações agora, Marcão, que são as duas primeiras. Eu voltei, parece que faz muito tempo, mas faz um mês que eu voltei de Brasília, então era para sumir depois, acabei sumindo antes e isso tudo eu estou ainda no desenvolvimento do planejamento estratégico, mas já consegui fazer duas indicações que são duas campanhas que podem se tornar projeto de lei, provavelmente vão se tornar, que é, primeiro é a campanha nos hospitais, nas unidades de saúde da nossa cidade e nas clínicas de fisioterapia conveniadas à nossa saúde, que é uma campanha de fomento ao paradesporto, a gente sabe que toda pessoa passa pela nossa unidade de saúde hoje, pelos nossos hospitais e muitas pessoas com deficiência ainda não conhecem o paradesporto, então o intuito é fazer uma campanha dentro dessas unidades, dentro dos hospitais, levando os nossos paratletas também para conversar com os enfermeiros, com os médicos, com os profissionais da saúde para, com o tema pessoa com deficiência no esporte, para que a gente possa cada vez mais trazer as pessoas com deficiência para a saúde, não é só esporte de alto rendimento, o paradesporto é qualidade de vida, a gente tende a partir dos seis meses de idade e a outra campanha é o que se chama Comércio para Todos, a gente acabou de ter aí novamente um episódio muito triste, do qual o Cão Guia novamente não pôde entrar no estabelecimento comercial e eu sempre achei e acho e tenho certeza disso que é tudo falta de informação, Marcão, então na minha campanha do qual eu fiz construindo as propostas que foi colaborativa, ouvindo todas as áreas e eu fiz o Como Fazer também, não só o tema, eu coloquei a campanha ali do Comércio para Todos para fazer, levar informação das necessidades da pessoa com deficiência no comércio. Então, a princípio é uma indicação mas você vai apresentar como um projeto, um anteprojeto assim como a legislação permite isso? Exatamente, e temos mais quatro em andamento também que pode transformar muito a vida da pessoa com deficiência. Vereadora, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Fala Vereador, contar um pouquinho da sua história e eu tenho certeza que a gente vai se encontrar muito porque tem muito assunto para falar porque você trabalha muito e eu tenho certeza que vai produzir muito para a nossa sociedade aqui no parlamento. Obrigado e sucesso na caminhada. Obrigada, Marcão, não posso deixar de agradecer também as 1.596 pessoas que acreditaram no nosso trabalho, no nosso projeto e também a todos os blumenauenses. Eu estou à disposição e podem contar comigo com a minha luta diária junto com todos aqui na Câmara de Vereadores. Obrigada, Marcão. Sucesso. Gisele Quiroli, vereadora aqui da cidade de Blumenau, foi entrevistada. Fala, vereador, fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até o nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.